João Dômes Foi no lance anterior, tá indicando o Darão Foi no primeiro drible, né? E a gente tá vendo aí, Eduardo Vargas 40 gols pela seleção chegando, não mole não Foi os gols bem importantes Na rota de chegada do calendário passado, né? No Brasileirão, especialmente na Copa do Brasil Naquele jogo de ida no Mineirão, uns 4x0 Foi um partidaço, Vargas Vai sair exatamente Savarino, um dos que sairão, né? Passaram dois, evidentemente Entrando o Ademir E outra é o Keno Pra entrada do Vargas É, o Keno também teve um problema físico no começo da temporada Não tá naqueles... Teve Covid E treinou bem menos do que os companheiros Obrigado, Guto Então é isso, entrando Eduardo Vargas e Ademir Mudando aí os jogadores que podem fazer várias funções, inclusive, né? Tanto por dentro Atuando como o Bruno Henrique vem jogando, por exemplo, no Flamengo Ou na ponta mesmo, né? Vai lá, Felipe Luiz Na cobrança de falta Levantamento pro Gabriel Bola passa pelo Godinho Vai ficar ali com o Guilherme Garana 28 minutos de bola rolando no segundo tempo pra você Quando a gente chegar aos 30 A gente vai saber se o Daronco dará ou não A parada para ir da tração A parada para refrescar Os jogadores diante do forte calor Que faz o Brasil inteiro nessa época de ano E aqui, esse calor mais úmido Nossa sensação quebra que agora a pouco tava de 32 Tá jogando Natan Silva Daqui a pouco, Domingão com o Hulk Que clima de BBB, hein? Bárbara e Maria vão abrir o jogo daqui a pouco no Domingão com o Hulk Tem formação de paredão É, bate e volta vai ter três Vai ter quatro na bate e volta aqui Olha o Vargas Trabalhando do lado direito Chamando o Nátio Fernandes Nátio mais atrás pra Mariano Aí o Atlético ficando com a bola Tentando agredir um pouco mais o Flamengo